VENTOGAMES O Marek gosta bastante de flip, faz uns vídeos, a gente já deu uma olhada, mas os primeiros estão bem bacanas. Então quem quiser dar uma conferida no canal do Theo, vai estar na descrição. Ele deu uma apostada, ele fez o pink slip do jogador InForm Pedro. Então é um jogador de cerca de 100 mil moedas que estava valendo na época. Então é uma pink slip bem considerável. Tomara que vocês gostem, vamos lá. E sim, o Yuri não falou, mas ele está jogando de branco, porque foi o Theo que filmou. Então quem está com o uniforme azul é o Theo e o Yuri é o branco. Aí a gente já pode começar a ver que no primeiro ano do jogo eu já consigo esse corte com o Hernandes que cruza na cabeça do Maicon para fazer um a zero. Eu não sou muito fã de gol de cabeça, mas como vocês puderam ver, eu tentei ao máximo podriblar, criar espaços. O Maicon estava livre na área, como era uma partida que valia o jogador, não tinha porquê não cruzar. Beleza, e agora podemos ver o Theo, que quase conseguiu uma boa chance. Eu achei a defesa do Elton bem surpreendente, eu pensei que isso ia ser um gol, mas o Elton fez um muito bom trabalho. Sim, sim, boa jogada, a vida ficou livre. Agora temos o Diego Costa, ele consegue cortar para a direita, de volta para a esquerda. Basta com a perna direita, mas o chute saiu ruim, eu dei mole nessa hora, meu controle estava meio ruim. Depois o goleiro consegue tirar a bola do Yuri, e agora o Yuri começa a jogar um pouquinho com o Luiz Gustavo, mas o chute não acaba em nada. É, esse chute do Luiz Gustavo, na verdade eu queria bater com a esquerda, mas acabou indo com a direita, foi muito longe. Tá, e depois desse lance do Luiz Gustavo, o Yuri faz uma tabelinha aqui, o Hulk quase consegue fazer um gol de, como se fala, cavadinha, né? Cobertura. Cobertura. E aqui depois um outro, o Marcelo, o Hulk quase driblau o time inteiro, e tenta, você tentou cruzar, né, naquele momento. É, eu tentei cruzar por baixo, mas o jogueiro dele travou bem, o goleiro botou para o escanteio. E agora o Luiz Gustavo tenta o cruzamento, e um ótimo vôleio do Maicon, fiquei surpreso, o goleiro fez uma ótima defesa. Sim, 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 nesse ponto o jogo estava bem confortável, estava bem em cima do Theo, mas aí no contra-ataque perigoso, ele conseguiu bater com o Casemiro, boa defesa do Elton. O Elton, que eu sempre falo para vocês, que é um excelente goleiro, vocês podem ver que ele agarrou muito bem o jogo inteiro. É, e depois agora o primeiro tempo acabou, e como vocês viram, o Yuri dominou bastante em possessão, eu não lembro exatamente quanto de possessão que tinha aí, mas o Yuri dominou bastante. Mas o Theo, né, fez um trabalho contra você, né? Foi um trabalho. Sim, sim, vocês podem ver agora esse lance do Elton, primeiro a defesa que ele faz no lance de cobertura do Theo, e agora essa defesa no chute do Benzema. Aí vocês podem acompanhar o Maicon correndo na esquerda, que nem uma flecha, cortando para o meio. E aí, meu garoto, deixou para o Maicon dentro da área com espaço, é caixa. Maicon 2x0, 72 minutos de jogo, então, a esse ponto, para mim, a vitória já estava meio que garantida. Mas sim, um ótimo chute colocado do Maicon, achei bem bonito. E agora o Hulk também, que faz o trabalho dele, dribla alguns, e por quase que o Yuri consegue derrubar a defesa inteira, mas o Marcelo consegue tirar a bola. No próximo lance agora, o Ramírez consegue dar uma canetada em todo mundo, botou para o Hulk, ele puxou para a direita, ele pensou que eu vou mais cortar para dentro, mas não. Puxei para a direita, botei para o Maicon, estava livre de novo, hat-trick do Maicon, e temos um placar de 3x0, Gaban. Eu fiquei muito surpreso com esse gol de cabeça, eu realmente não achei que ia entrar. Você também não ficou meio surpreso naquela hora? Cara, eu confesso que surpreso não, eu fiquei mais surpreso pelo fato de, aí, boa jogada do Ramírez de novo, eu pensava que o goleiro dele estava mais para fora. Mas eu não fiquei surpreso porque o Maicon não costuma perder essas bolas, ele é alto e tem um cabeceio bem razoável para um meia. E, cara, assim, eu já cansei de falar para vocês que ele é um excelente jogador, não deixem de comprar o Maicon, ele é uma opção relativamente, perdão, barata. E aí vocês podem ver, 3 gols, melhor homem em campo. Pô, o cara é muito bom, vocês ficaram no vídeo que a gente fez, aquele spot builder mostrando o meio, o time brasileiro, vocês ficaram chiando porque ele era de prata, blá, 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 blá. Mas o cara é bom, ele é muito bom mesmo, então pode confiar, ele vai entrar no teu time, vai marcar os gols, ele é muito bom jogador. E aqui, como vocês podem ver, o Theo está passando a carta para o Yuri. É, pô, o Inform Pedro, nada mal. Eu vendi, eu nem cheguei a testar o Inform Pedro, eu mais peguei e vendi ele para poder comprar o Inform Balotelli e a gente vai chegando aqui no fim do vídeo, galera. Por favor, deixe um joinha que ajuda muito na divulgação do canal. Não deixem de se inscrever, não deixem de conseguir o canal do Theo. E fica para a próxima, galera. Um abraço. Peace! Peace!